Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos a aula sobre encontro de consoantes novamente. Hoje nós vamos ver, olha só, consoantes de mãos dadas com a letra R. Observem que ela está aqui, em todas essas famílias aqui. Na aula passada, nós vimos sobre encontros de consoantes com a consoante L. Hoje a gente vai ver com a consoante R. Então, olha só, hoje a gente tem bem mais encontros de consoantes para a gente aprender, mas não precisa preocupar porque é bem tranquilo. Nós vamos seguir a mesma regra de sempre pronunciar o som das duas consoantes com a vogal que vem logo em sequência. Então, eu vou dar o exemplo aqui, colocando a vogal O na frente aqui da letra R e falar para vocês como que vai ficar o som. Olha só, o PR, PRO VR, VRO DR, DR, DR TR, TR BR, BR, BR CR, CR GR, GR GR, FR FR, FR Ok? Depois vocês treinem a fala e a escrita com todos os vogais, tá bom? Vamos conferir então as palavrinhas que a professora colocou aqui, olha só. PRATO PEDRA BRISA GRUTA LIVRO TRIGO CRAVO E FRIO OK, bem tranquilo. Então, vamos conferir as nossas atividades, meninos. Página 228, nós já estamos quase finalizando o nosso livro e a gente vai ver aqui um texto chamado MEU GALINHO Olha só, na lição aqui da criança, vocês vão circular as palavrinhas que vocês verem, alguma dessas consoantes aqui de mãos dadas, se vocês encontrarem, vocês circulam a palavra completa, ok? E aí, virando o livro, nós vamos conferir a ficha de leitura com cada encontro de consoantes, olha só, o livro colocou a papelinha bem organizada para vocês estudarem, tirarem as dúvidas e treinarem bastante a leitura de vocês. Combinado? Essa parte é uma das mais importantes aí dos nossos exercícios. E aí, meninos, nós vamos completar essas palavrinhas aqui com esses encontros de consoantes. PR, VR, CR, TR, vocês vão identificar o som e para saber qual encontro de consoantes vocês vão usar. Por exemplo, PRATO, DRAGÃO, CRAVO, FRUTA, LIVRO, GRILO, dá para ouvir o som de qual consoante vem antes da letra L, né? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá bom? Virando aqui a nossa página, vocês vão encontrar algumas frases para passar para o plural. Olha só o exemplo do nosso livro. Letra A. O padre é generoso. Essa frase está no singular, porque ela só tem um. Um padre que é generoso. Agora vamos passar para o plural, ou seja, muitos padres. Os padres são generosos, certo? Então, vocês vão usar esse exemplo para fazer todas as frases aqui do número 3. Combinado? Agora, no número 4, vocês vão fazer a leitura de todas essas palavrinhas e colocarem ela no quadro aqui na coluna correta, de acordo com o encontro de consoantes que ela tem. Por exemplo, CRIANÇA. CRIANÇA. Tem o encontro do C com o R. Então, vocês vão procurar a coluna, olha só, a coluna do C e do R, e escrever aqui embaixo. CRIANÇA. Tá bom? Tranquilo? Nós temos agora, virando a página, um texto, que é uma música muito legal. Chama Rap da Limpeza. Tem muitas rimas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Depois de fazer a leitura desse texto do Rap e da Limpeza, vocês vão responder aqui as perguntas relacionadas a esse texto dessa página. Tá bom? Já indo aqui para finalizar, nós vamos no número 9, separar as sílabas das palavras. Olha só, nós temos aqui, ó, o primeiro tracinho aqui, a primeira coluna para vocês separarem as sílabas. E a segunda coluna é para vocês copiarem essas palavras completas, sem separar as sílabas. Letra A, olha só. Cabrito, vocês vão separar as sílabas. C-A-B-R-I-T-O. Depois, aqui na frente, vocês vão escrever cabrito com a letra cursiva, sem separar as sílabas, bem bonito e caprichato. Tá bom? Continuando aqui no número 10, vocês vão passar as palavras para o feminino. As palavras, elas têm o feminino e o masculino. Então, a gente vai brincar um pouco com isso nesse exercício, olha só. Qual é o feminino de bravo? Brava, certo? O feminino de primo? A prima. E o feminino de fraco? Fraca. Muito fácil, né meninos? Então, vocês vão trabalhar aí com o masculino e o feminino aqui nesse exercício. E finalizando já aqui no número 11, vocês vão acrescentar a letra R, depois aqui das consoantes, no início das palavras, para formar novas palavras. Tá bom? Por exemplo, dama, acrescenta o R depois da letra D, forma drama. Quem aí gosta de fazer um drama? Ah, não. Meninos, nossos exercícios finalizados aqui. Vejo vocês aí na nossa próxima videoaula. Um beijo e caprichem nas atividades de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.